Programa em Alta. Oferecimento. Todeskine. Inovação, beleza e funcionalidade nos seus ambientes. Apple Bees. O autêntico grill e bar americano. Olá Brasil, tudo bem com vocês? O programa em alta está no ar e a partir de agora você vai conferir. A Cidade de Porto Feliz. Nós estamos na Cidade de Porto Feliz, apenas 50 minutos da capital paulista para apresentar um dos condomínios mais bem conceituados do Brasil. Sejam bem-vindos ao residencial Fazenda Alvorada. Quero abrir a minha cobertura do residencial Fazenda Alvorada lá do grande amigo Mário Henrique. Muito obrigado pela visita de vocês. Sempre muito elegante inclusive, né Mário? Precisa estar bem. É para vocês e para os amigos. Grande empreendedor do ramo imobiliário, em parceria aqui com o Zé Antônio, que o residencial Fazenda Alvorada é que é um grande sucesso, inclusive de conceito, né Mário Henrique? Perfeito. Hoje, devido às restrições de lei ambientais, para você fazer um empreendimento com o Zé Antônio, isso leva no mínimo de 4 anos. Cada vez vai ser mais restrito ter um empreendimento com essa qualidade. Convidamos para vocês verem uma das últimas oportunidades de empreendimento com o Lago, tratamento sobre isso, tratamento ecológico e mais. Buscamos aqui vender um Facilites. Eu quero que os amigos venham conhecer, porque o Alvorada, ele é viver em festa e também para a família viver com o conforto que nós oferecemos a todos eles. E eu digo também muito aos amigos, viver, você já mora bem, mas fim de semana na Alvorada é inesquecível. Portanto, venha a ter momentos inesquecíveis conosco. Como este agora, de hoje, né, com essa festa maravilhosa, com o apoio do Clube da Mercedes-Benz, né, o que está acontecendo hoje aqui? Hoje o Clube da Mercedes-Benz está nos prestigiando com suas máquinas estreladas. Próximo evento, Alex, nós vamos lançar o Clube do Jaguar e mais uma série de outros eventos para mostrar que aqui o ambiente é sempre permanente alegria. Financiamento direto com o empreendedor? Direto, direto conosco. Melhor ainda, simulamos junto com o cliente as condições que melhor lhe convier. Conto com vocês, é a festa, é de todos. Vamos participar. E é o que nós vamos conhecer, esse grande residencial, Fazenda Alvorada, apenas... Quantos minutos, São Paulo? Há 50 minutos, tranquilamente. Na melhor rodovia do Brasil, a Castelo Branco. Sejam bem-vindos ao residencial Fazenda Alvorada. É um prazer, muito obrigado mais uma vez, Alex, meu amigo. Um grande abraço. Alexandre, você é muito bem conceituado, nós sabemos isso, conheço seus projetos, né? Inclusive, temos uma casa aqui, casa modelo, que você fez. Há quanto tempo essa casa? Essa casa faz dois anos, Alex. Eu me lembro quando eu... É, dois anos, dois anos, é. Estamos fazendo outra agora, na fase dois, né? Pois é, o que é essa? Uma casa futuro? Isso, uma casa totalmente automatizada, né? Tudo que há de mais tecnologia no mercado vai estar implantado nessa residência. O que eu estou também admirando bastante, em toda essa atmosfera, é a questão da arquitetura, são as casas. As casas estão muito bem planejadas. Na verdade, assim, o que me impressiona aqui no Fazenda Alvorada, Alex, é a evolução do empreendimento, né? Empreendimento relativamente novo. Hoje nós estamos aqui com aproximadamente 80 obras em andamento, né? E umas 40 casas prontas. E as casas aqui, a tendência delas é o quê? Abrir para a natureza, né? Para a beleza natural, enfim, integração, vidro... Tem todo um ar contemporâneo, porém, você tem todo o envolvimento da natureza que lhe permite estar... Exatamente. É... de forma moderna, mas num lugar bastante natural. Exatamente. É isso? É isso, mais ou menos isso. Conclui bem? Conclui, eu. Perfeito. Prazer em ver, viu? Prazer. Prazer, um abraço a todos aí. Um abraço. Conversar descontraídamente nessa tarde maravilhosa aqui na cidade de Porto Feliz com o César Romão, que é um grande consultor empresarial e também escritor. A vida de consultor empresarial está no mesmo nível de escritor ou a paixão é diferente? Olha, eu comecei a minha vida como conferencista e consultor empresarial escrevendo, né? Porque primeiro eu escrevi um livro em 91 e o livro foi um fenômeno, é um fenômeno até hoje. Está em 32 países, é a semente de Deus. E aí as pessoas diziam assim, Romão, você só escreve ou fala também, né? Você não quer vir aqui na nossa empresa falar um pouco da sua experiência com o livro? E assim começou. Seus livros são todos baseados na espiritualidade ou não? São livros de espiritualidade, motivação e liderança. Todos eles, todos os 12 títulos. E é uma felicidade muito grande porque a gente já tem milhões de leitores aqui no Brasil. Gostaria de encontrar você que escreve, você que tem um livro. Porque as pessoas no Brasil estão desistindo de escrever, pela dificuldade que se encontra de editar, pela dificuldade que se encontra em divulgar. Aliás, eu quero lhe dar parabéns por abrir esse espaço e estar falando do livro. Estão falando de um aspecto cultural de grande relevância para a sociedade brasileira. César Romão, grande escritor, presente aqui no Residencial Alvorada, na cidade de Porto Feliz. Boa festa. Obrigado. O Residencial Alvorada, esse lugar belíssimo na cidade de Porto Feliz, que tem no comando a família Buick. Ao meu lado o Zé Antônio, a sua filha Juliana, querida. Oi, Alex. Prazer em revê-lo, Zé. Tudo bem, Alex? Estou impressionado, depois de um tempo voltando para o seu residencial e vendo toda essa infraestrutura maravilhosa. Primeiro, quero te dar os parabéns, né, para você e para a Juliana, por um projeto, assim, de nível fantástico para a sociedade brasileira. Prazer, né. É, Alvorada, você já esteve aqui com a gente no passado, né, e hoje você deve estar vendo a diferença disso daqui, certo? E hoje a gente está aqui com o Clube da Mercedes, fizemos aí uma parceria com o pessoal, expondo os carros da linha Mercedes, não esquecendo que eu sou fã de Buick, entendeu? Continuo com a minha coleção de Buick, no qual eu vou apresentar isso ao público no futuro, entendeu? E vai ser uma coleção permanente aqui no Alvorada. Juliana, vamos falar um pouco desse conceito maravilhoso, principalmente dessa infraestrutura, que é um dos poucos condomínios no Brasil que oferece para você comprar um lote com a infra já pronta. É fantástico isso, né? Isso mesmo, Alex. Aqui, você está vendo agora, a gente está de fundo com uma das piscinas aqui do empreendimento. Então, aqui são cinco lagos, hípica, clubhouse, academia, temos umas casas em exposição para quem quer já chegar e morar, só fazer a mudança, já está morando aqui nesse paraíso. Agora, o conceito que se criou da Fazenda Alvorada é completamente diferente do começo dela. Hoje, quando você fala em Fazenda Alvorada, você lembra em sofisticação, em clima favorável, já que aqui em Porto Feliz nós temos o sol praticamente o ano inteiro, né? Um clima quente. Por isso, desse grande apelo que vocês fazem em relação à questão desta infra para curtir a natureza aqui no Alvorada. Isso, Alex. Aqui não chove, né? Aqui é um clima muito gostoso. O pessoal de São Paulo, às vezes, me liga, ah, aqui está o tempo ruim, não sei o que. Eu falei, vem para cá, vem para o Fazenda Alvorada, porque aqui o tempo sempre está esse espetáculo. E aí, você curte com a sua família, né? Zé, vamos falar um pouco do investimento aqui, das pessoas que já realizaram, já compraram o seu lote aqui. E a gente percebe, conversando com muita gente, da realização dessas pessoas. Eu queria que você falasse um pouco da vantagem das pessoas investirem aqui no Alvorada. O Alvorada, no ramo imobiliário, nos últimos três anos, é um dos empreendimentos da região que mais valorizou. Por que valorizou? Por causa da infraestrutura que nós estamos colocando aqui dentro. Nós estamos acabando de entregar aos condônicos uma rede de fibra ótica, aonde praticamente é uma das mais modernas que tem no mercado. Deixa eu aproveitar, Zé, vamos chamar o Célio para falar um pouco sobre esse projeto da fibra ótica aqui no condomínio? Beleza. Vamos lá. Oi, Alex, Juliana e Zé Antônio. Vamos falar um pouquinho da fibra ótica nesse condomínio aqui. Nós passamos a fibra em todo o condomínio. Isso possibilita para cada residência do condomínio ter uma ponta de fibra na porta, levando dentro dessa residência internet, telefonia, interfonia, TV a cabo, serviço de segurança, FTV e outras facilidades. É um dos condomínios mais modernos aqui da região por esse serviço e está primando pela segurança, porque através do interfone, com a velocidade da internet e da fibra, você vai poder acompanhar as imagens remotas. Você pode ver de fora, fora do condomínio, em São Paulo, onde você estiver. Maravilha de projeto, hein? A fibra dá com uma qualidade de vida, tecnologia para as pessoas completamente diferente. Fase 1, 100% praticamente vendida. Agora vão abrir a fase 2, com mais 300 lotes. Como é que é essa história? Então, aqui no Alvorada agora, a gente ainda tem alguns remanescentes da fase 1, né? E nós estamos preparando agora uma casa que se chama Casa do Futuro, com um projeto aí do Rogério Pérez. E nós vamos lançar a fase 2, até o final do ano. Parabéns. Grande empreendedor. Ok. Fez do Alvorada um dos maiores condomínios residenciais de conceito do Estado de São Paulo. E se é do Estado de São Paulo, é de todo o Brasil. Venha conhecer essa fazenda Alvorada, um lugar lindíssimo para você viver bem. Vamos agradecer, né, Mário Henrique, a presença do João Mota, que preside o clube da Mercedes-Benz no Brasil. O Brasil é associado ao Museu GMB da Alemanha, de Stuttgart. A Alemanha credencia alguns clubes no mundo inteiro, entre os quais o nosso, felizmente. Só para finalizar, é a maior infraestrutura montada que oferece para você a infra antes de você comprar o terreno. Residencial Fazenda Alvorada é um excelente negócio, não só para investimento, mas para você morar bem. Juliana, João Mota, querido Amário Henrique. Mais uma vez, um grande prazer receber vocês e seus convidados amigos da TV. E aí E aí E aí E aí Obrigado.